Não acredito que acabou a água! A gente chega suada, querendo tomar um banho, como é que eu vou lavar minhas partes? O que que eu só não faço que eu não fazia? Igual quando a gente era criança, usaria sumidecido. Já viu a quantidade de bunda que eu tenho? A diferença que era a bundinha de bebê de vocês e a quantidade da minha bunda? Só tava querendo ajudar. Mas não ajudou! Quem me irrita é que vocês sabem que aqui na comunidade a água acaba como um fiasco e você não economiza! Caraca, mas eu tava contigo. Eu nem consumi água aqui. Não consumiu porque estava comigo. Se não estivesse, estava gastando que nem os teus irmãos. Mas nem meus irmãos tão aqui. Por isso que eu tô falando contigo. Virou a representante. Estou fazendo... é... canálise... com terapia. Eles falaram, quando você for gozar, não guarda problema. Põe pra fora senão dá gastrite. Ah, dá licença, mãe, dá licença. Ei! Miguel! Quer dizer que é tu que fica lá dentro gastando nossa água, né, nojenta? Gente... Quer que tu não tem noção não, tu não tem vergonha no meio da tua cara? Que isso, gente? Gente... Só tá rocorocando pra fora pra não dar gastrite. A menina tá ficando abusiva. Quer que esses cabelos molhados por quê? Tá faltando água que tu tava lá refrescando pra curinha? Ah, mas que temo... chulo. Que tema ultrapassado esse. Eu vou ultrapassar a mão na tua cara. Não, 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 não. É igual o guche que eu vou fazer vux. Não, eu te... eu tava arrumando a tua casa pra quando a dona dela chegar, tava tudo limpo. Só que aqui dentro tá um calor dos infernos, né? Então a gente fica suando muito e aí parece que a gente tomou banho, mas a gente não tomou banho. Tá, tá bom. Tá, agora eu vou lá pra dentro que eu tenho mais o que fazer, tá? Excuse me. Vai pra pu-rá. Michael! Michael, Marrone, Jackson! Marroia, Karen! Britney Spears! E Emma? Cadê a Sarah Jane? Azar, atendendo cliente. Que não fala isso do teu irmão. Sabe que ela trabalha mostrando imóvel. Ela mostra imóvel do fundo, essas coisas. Cadê o Michael? Foi fazer troca-troca com o amigo. Britney! Ele tá estudando. Então, foi fazer troca-troca, trocar conhecimento. E cadê a... a menina masculina, Marraia? Acho que foi com parceira. Comprei cera antes de ontem. Eu tenho conheço. Tá saindo, Marraia? Ou tá assim, fugindo de alguma coisa? Marraia, tu tá saindo do L1? Do L2? Você vai deixar a empregada fazer um inferno na nossa vida, mãezinha? Para de falar, mulherzinha, que eu nem te reconheço. Olha, longe de mim, querer fazer discórdia... Cala tua boca, sua sonsa. Nossa! Não tá mais aqui quem falou. Excuse me. Excuse moi. Esquinte... É alemão, sei. Mas foda. Marraia! Olha no meu olho! Tô no olho! Você! Que negócio é esse que vai fazer barba? Tô toda babando. Que negócio é esse? Quando tu vai fazer barba, tu agora deu pra pegar... Aprendeu com os barbeiros de colocar a toalha molhada, úmida, pra esquentar o pelo? Aí vai esquentar no micro-ondas, gastando energia. Para! Quem faz barba é o Maiko, mãe. Não sei. Vai que eu acho que ele nem tem. É que vocês trocam tudo. Pra mim, o Maiko fazia virilha cavada. Não sabia. Virilha... Virilha cavada eu até faço, mas as minhas clientes... Olha aqui, Marraia. Tu pensa que eu não sei, hein? O quê? Que se ela fala esse negócio, a mamãe sabe que você tá tomando hormônio masculino. A mamãe, se um dia você deu um banhinho, tomando banho nu, ela tá cheia de pelinho aqui no peito. A coisa mais fofa, furorindo assim. Agora tu deu pra ficar vivendo nua? Qual é o problema? Desde pequena, qual é o problema de ver agora? Não, muita coisa mudou, né? Ah, mudou mesmo. Ah, mudou. Pra mim não mudou nada. Eu já sacava desde pequena. Pra engatinhar eu não gostava, que era uma posição desfavorável. Jamaico engatinhou. Fala com isso, cara. As coisas mudaram. O Marcos é um homem, a Marcos é uma mulher. É isso que eu me pergunto. Esse negócio de barba agora. Seja lá quem for que vai fazer barba. Se quer abrir poro, faz uma fogueira. Põe a cara perto pra abrir o poro. Ah, vai queimar a cara, né mãe? Antes de queimar a cara, do queimar o meu bolso com dinheiro. Ai, mãe, acabou a reunião. Não acabou não. Desculpa. Não acabou mesmo. Vocês dois vão catar um balde e vai lá embaixo pegar água. Ah, mãe. Brite um. Coitado desse povo. Sofrendo por falta d'água, hein? É, o povo passando necessidade sem água e tu não vê isso, né? Eu tô vendo. Tô vendo, sim. Porque o álcool me deixa tonto, não me deixa cego, não. Eu vi, sim. E ainda grosso, né, Moacir? Eu tô te situando a tua realidade, tá bom? Olha aqui, Moacir. Tá todo mundo trabalhando e você não faz a tua parte, hein, Moacir. Olha, eu não faço a minha parte. Eu tô fazendo. Eu parei de beber água e só tô tomando cachaça. Brite, tu também tá mole, né, Brite? Fácil de parar, né? Quero ver vim aqui carregar água. Eu não vou porque eu tô vendo... Tô cheio de problema. Eu tô passando com um negócio de varice, tô com um... Chiris em pé na caída. Com... Gast... Eu vou arrumar também o milho de pé na caída pra não carregar mais água. Então vem aqui pra ver se eu não quero. Eu não arrumo, faço a cair aí de pela. Só não faço por cima. Não joga essa água em cima de tu. Joga! Joga! Quem vai ficar sem água é tu, sua burra. O quê? Menina! O quê? Ô Graça, minha filha, é assim que começa, hein? Filho fazendo malcriação, respondendo. Quando vê, minha filha, tá dando na nossa cara. É, na tua eu vou dar na cara agora. Peraí! 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 Você sabia que só na sua casa que não tem água, sabia? Não vi ninguém aqui na comunidade carregando água. Eu vou carregar minha mão pra tua cara. Peraí! Peraí! Graça, para de ser incrível. Peraí! E me deixa, Marci. Eu vou olhar pra dentro que eu já tô com a minha estomatite subindo já. Você tem estomatite? Não! É o que todo mundo fala, agora a minha pressão vai subir. Eu falei estomatite pra ser diferente daí. E ainda me perguntam por que que eu medo. Tudo bom? Vou botar minha perna por alto porque eu já tô com a minha varíze pipocando já. Pode entrar, Diógenes. Fique avontes. Olha, Marci, sincero. Eu tô cheio de coisa na minha cabeça com a minha varíze pipocando. Tu vai falar ficar avontes. Sempre na caretice, né, coroa? Coroa não, Maico. Tu sabe que eu te estive bem nova porque eu sou quase da idade de vocês, hein? É, mãe. Eu não vou entrar nem em revoltes aqui, não. Revol... Por que que você tá com essa preguiça de completar a palavra? Bem, nós vamos estudar. Mas antes a gente vai tomar um banho, tá? Você sabe que por acaso tá faltando água? Não, não. Pra vocês se enfiar dentro de banheiro e ficar uma passação de sabonete. Aí daqui um pouco... Ai, meu sabonete caiu. Ai, não. Aí vem com a bucha. Olha, gente. Isso daqui não é hotel, não, hein? Mãe, é. Não me reprime. Você sabe que eu não tenho dinheiro pra gastar com hotel. E se não tem dinheiro pra gastar com hotel, paga com teu corpo. Tá? Isso mesmo. Vai e vai carregar a água porque tá sem água. Vai aos dois carregar. Não, mas ele não veio aqui em casa pra isso. Eu vou te falar uma coisa pra tu guardar pra tua vida, Maicon. Às vezes a vida tem uma reta. E às vezes parece a bifurcação que vai desistir. Tem rotatória. Então ele tem que fazer assim, ó. Ele veio preparado pra uma coisa, mas a vida mostrou. Então vai lá os dois carregar porque ele é teu brother, teu parceiro. Tuas irmãs tão carregando. E eu não vi nem Britt, nem Sarah. A Sarah não tá aí hoje. A Britt tá lá dentro com o negócio de desempela caída. E a Mahaya tá lá. A Mahaya tá lá embaixo conversando com uma garota. Ai, agora que eu entendi o balde vazio do lado dela. Ah, que filha da... Cuidado, mãe. Esse xingamento não te favorece. Eu não ia xingar ela mesmo. Sua cachorra! Boca! Esse pode. Olha, sério... Eu não sei porque você também não fala nada. Desde a hora que tu entrou, tu ficou calado. Sabe o que é isso? Fez muita figuração, não consegue falar. Mãe, é assim. Menos é mais. Com licença. Vendiogenes. Mas você tá muito piranha. O quê? Tá muito pesado isso aqui. Não dá não... O que é isso, mãe? O que é isso? Tem sócia que teu irmão te cagou e falou que tava lá embaixo coisando com a menina. Aquela bicha fofoqueira. Não fala assim do teu mal. Ele é o quê? Eu te chamo de sapatão? Não. E tu é o quê? Transgênero. Eu não entendo. Eu quero saber por que você não está carregando água enquanto a família toda está. Ué, por quê? Porque eu trabalho muito, as pessoas ficam me cobrando, entendeu? Ninguém colabora comigo. Eu tenho que passar, eu tenho que serar, eu tenho que lavar. Pá, não vai querer fazer a gata borralheira não, porque de gata já não tem mais há muito tempo aí dentro. Olha, é o seguinte. Eu ainda tenho que ir no mercado. E ainda tenho que me disfarçar pra ninguém me reconhecer. Que que eu tô, né? Vocês sabem. Eu não sei. Não sei por que eu acho que você tá com cara de estar fazendo cena. Eu? Aqui, ela não pega água e vocês não falam nada, né? Sim. Porque quem administra o meu lá sou eu. Quando você tiver o teu lá, você administra. Mãe, tá bom. Vou ajudar. Mas só com baldinho, porque eu tô exausto. E o Diógenes acabou de me dizer que também tá louco pra dar uma relaxada. Ah, que ótimo. Eu quero que vocês descansam, amor. Não sei qual a língua que eu vou ter que falar que aqui não é hotel. Quer que seja japonês? Refrescando um dos outros, refrescou? Ela tem muito folgado aí, né? Não me chama no feminino. Você, na puta, é cindelona? Tá fazendo o quê? Para, para. E você também não faz nada, né? Ó, se se machucar, vai pra hospital público que eu não paguei plano esse mês. Não vou, não. Hospital público não, né? Ah, não morro de medo, gente.